Falo que todo influente precisa de um conforme. Muitos relacionamentos terminam porque as pessoas não entendem sobre isso. Hoje vocês são pessoas aqui, estamos em três pessoas que é exceção no planeta Terra. Isso salvou nossos relacionamentos, né? Que entende, exato, que entende que cada um complementa naquilo e baixar assim, a convicção, às vezes, muito forte em algumas coisas e dar ouvidos pra outra pessoa, dar autoridade pra ela exercer aquilo que ela é boa fazendo. Entender que a gente não é bom em tudo e que a gente tem que delegar e que a gente tem que confiar. Mas é um exercício. E as empresas destruindo as pessoas. É uma coisa que eu percebo até com empresários, né? Eu vejo por mim. Como teve um momento que eu tava com um desafio de achar pessoas muito competentes assim, e eu falei, gente, eu não tô conseguindo achar pessoas que queiram crescer, que queiram fazer as coisas, então eu vou fazer tudo. E aí, eu não respeitei o meu perfil, né? E eu também sou um conforme bem baixo. E aí, eu ficava lá tentando controlar a parte do financeiro e tentando ver planilha de Excel que não é o meu forte. E eu lá, assim, Tati, vai, você consegue, vai! Vai! E aí, até ia, mas ia meia boca, né? E aí, hoje que a gente estruturou nossas lideranças, então a gente tem a liderança de cada departamento. E aí, eu falei, gente, como é bom, eles só apresentaram relatório e eles trazem umas planilhas que eu falo caraca! De onde que saiu isso? Me mostra o número final só pra eu decidir o que que eu preciso aqui. Exatamente! Eu também sou conforme baixo. Eu também, vendedor, né? Tinha que ser. Não, não dá, mas é o que o Vini falou e faz muito sentido. Aí, o que que a gente vê quando a gente chega lá? A gente vê a pessoa sofrendo. Sim. Por quê? Porque é dolorido esse processo. Ela tá lá, mas ela nem sabe o que que ela tá fazendo lá, porque ela nem sabe o que ela gosta daquilo. Ela tá fazendo aquilo há dez anos. Mas ela não tá na zona de talento e ela sofre. A empresa sofre e não chega na performance. E aí, como ela sofre, ela fica chateada. Quando ela fica chateada, ela contamina todo mundo. Pronto, a gente tem um time de baixa performance. E começa por aí, claro. Depois tem processos de vendas, tecnologia, tudo que faz, de fato, esse insight funcionar muito bem. Mas começa com pessoas. Conta pra mim uma coisa ali em cada... a vida pessoal agora. É, o seu perfil é mais dominante e influente? Influente e dominante ali? Não. Não? Qual que é? Meu perfil na essência é influente, é influente estável. Estável. Que legal. Influente estável, mas influente bem alto. Mas eu tenho um adaptado que eu construí na jornada, que é dominante e influente. Caraca, pensa uma pessoa ser campeã número um e nem ter a dominância, assim. Mas eu consegui o campeonato por conta da adaptação. O meu adaptado tá há mais de oito anos dominante influente. Mas a minha essência... Onde que a gente vê isso? Legal de vocês saberem. É... Se conhecer é uma coisa tão incrível, é tão libertadora, é tão maravilhoso. Não tem como adaptar um que não conhece, né? Exatamente. O que que eu entendi? Que pra eu ter performance, porque eu naturalmente, na minha essência, eu não sou competitiva. Na minha essência, eu não sou. Eu quero que todo mundo ganhe. Gente, vamos ganhar todo mundo junto? Vamos, é? Vamos se abraçar. Estável, né? Estável totalmente social. Às vezes até vai lá e ganha por mim. É, não tem problema. Ela pode ir, aplaudo, choro. Eu sou assim, essa é a minha essência. Por isso que eu gosto tanto também de ensinar, de ajudar outras pessoas a vencer, porque está na minha essência. Só que eu entendi que pra eu performar mais, eu tinha que ter um nível maior de competitividade, de dominância, de audácia, de força, de foco. Então, o que que eu fiz? Eu fui adaptando pro resultado, porque eu sempre fui voltada pra resultado, embora seja influente, mas eu sempre tive muita clareza de vida, assim, do que eu queria, o resultado que eu queria e as razões pelas quais eu queria, que eram muito fortes. Os porquens, que pra mim são bem mais fortes que os porquês. E aí, beleza, então eu entendi, eu preciso ir ajustando. E na parte profissional, eu entendi que eu precisava ajustar a dominância. Então, eu tô há oito anos adaptada no profissional dominante influente, mas quando eu chego em casa, eu sou a Dani, influente estável. Eu não gosto de mandar em nada, né? Eu mando nas crianças, assim, mas educo, mas assim, eu não tenho essa necessidade de ficar dominando, nada disso. É onde eu recupero a minha energia. Porque toda vez que a gente sai do nosso perfil original, pra exercer uma função que exige uma adaptação de performance diferenciada, a gente gasta mais energia do que o normal. Sim. E esse desgaste de energia emocional, tudo é cansativo. Então, onde que eu recupero minha energia? Na minha casa, com a minha família. Eu entro num embate constante com a minha mãe, que é minha sócia. Ela investiu na empresa e é minha sócia e o perfil dela é IC. Então, ela é influente e conforme, total, né? É um perfil dicotômico, né? É um perfil... E até entre ela, tem uma guerra, né? Porque ela tá... Dentro dela mesmo tem essa guerra. Exatamente. Porque ela tem um lado criativo, mas ao mesmo tempo ela tem um lado detalhista, conforme. Metódico. Metódico. E por isso é muito metódico, às vezes eu sinto que ela tá travando o processo. Falei, mãe, você tá travando o processo? Vamos, vamos acelerar e tal. Só que aí ela vai e me mostra e eu falo, cara, é isso. Quando ela me mostra lá tudo que eu ia passar por cima e os prejuízos que a gente teria, o que a gente poderia perder. Falei, nossa, ainda bem que você me travou. Ainda bem, às vezes ela tá no pé de alguma coisa e eu falo, mãe, mas isso é detalhe. Aí quando eu vejo, eu falo, gente, no financeiro, porque ela cuida do financeiro, um zero a mais faz diferença, né? Muita diferença. Você coloca 10 mil ou 100 mil reais, dá uma diferença. É só um zerinho, mas saiu de 10 mil pra 100 mil reais. Então, assim, hoje eu entendo que ela bate o pé por detalhes. É uma vírgula errada. A gente chama ela, ela tem um apelido carinhoso na empresa que é Caça Erros. Manda pro Caça Erros. Ela faz isso pra ver. Porque ela consegue, às vezes a gente olha e fala, nossa, tá tudo perfeito, tudo incrível. Na hora que manda pra ela, ela fala assim, isso aqui. A gente fala, ih, lascou. Não tá tão incrível assim, tem erro. Não, eu falo que todo influente precisa de um conforme. Muitos relacionamentos terminam porque as pessoas não entendem sobre isso. Hoje vocês são pessoas aqui, estamos em três pessoas que é exceção no planeta Terra. Isso salvou nossos relacionamentos, né? Que entende, exato, que entende que cada um complementa naquilo e baixar, assim, a convicção, às vezes, muito forte em algumas coisas e dar ouvidos pra outra pessoa, dar autoridade pra ela exercer aquilo que ela é boa fazendo, entender que a gente não é bom em tudo e que a gente tem que delegar e que a gente tem que confiar. Mas é um exercício. E você sabe que, eu não sei em que livro que foi que eu li isso. Não sei se foi Empresas Feitas Pra Vencer, mas o que eles falam é que... Adoro, Jim Collins. Adoro. Eu não sei se é lá que eles falam do líder de quinto nível. O líder de quinto nível, ele não é dominante. Ele é muito mais estável. Ele é um estável que tem um nível importante de conformidade e um nível adequado de comunicação e influência. Ele é um líder servidor. Por quê? Quando você olha nos gráficos de construção de empresa, os dominantes influentes, principalmente quem tem nível de dominância intenso, ele constrói empresa, cresce muito rápido. Mas logo lá na frente ela tem uma queda muito grande. Sim. Já os líderes de quinto nível, que são os que têm maior habilidade de planejamento, de estratégia ou que estão perto de pessoas que eles permitam que faça isso, eles talvez não tenham um crescimento inicial tão robusto, mas eles crescem de forma constante, permanente e perpétua. É, pensar em sustentabilidade, né? E assim como a gente pensa na família, que a gente tem que ceder, que a gente tem que entender os pontos fortes, os pontos de melhoria de cada um. E aí a gente entender que na empresa precisa disso também, né? Porque é normal ter os embates, é normal um ficar com raiva do outro, ai que pensamento, ai que lentidão, ai que não sei o quê. Só que aí você vai olhar e falar, ó, tem coisas que ele sabe que eu não sei. Tem coisas que ele faz bem melhor que eu, né? Como que a gente pode se complementar. Exato. E na área de venda, você percebe que tem um padrão, assim, todo vendedor bom tem que ser o perfil tal ou todos os perfis se encaixam bem nas vendas? Essa pergunta é muito boa, depois os comerciais. Fica até o final, vou responder ela só nos últimos minutos, tô brincando. Tati, existe duas coisas que a gente considera muito importante. Tem os que sim, são mais propensos ao sucesso em vendas, né? Que geralmente tá entre dominante e influente, influente e dominante. Mas tem outra coisa, tem um influente estável também, que é o meu perfil, que é um perfil muito legal pra vendas. Ele tem, o que falta pra ele é só a questão mais da competitividade, mas isso é algo que dá pra desenvolver. Baseado no quê? Nas metas dele, que geralmente estão relacionadas a família, a outras pessoas. Mas se isso for muito forte, eu consigo, sabe como a gente faz isso muito bem? A gente pega uma SWOT pra defender um objetivo, um sonho. Explica só pra pessoa o que é SWOT. É quando a gente analisa forças e fraquezas, né? De uma pessoa baseado no objetivo que ela quer. Então, ela olha o perfil dela, ela consegue identificar quais são as forças e as fraquezas, ela coloca o objetivo, a meta e ela fala assim, como que eu posso usar essa fraqueza? Como que eu posso tornar essa fraqueza em força baseado no meu objetivo? Então, a gente consegue construir várias matrizes de como ter uma meta realmente forte. Todo mundo fala, ah, tem que ter meta SMART, mas não é só SMART. Dá pra ter SMART com o SWOT. A SMART é o tipo de meta, né? Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ter uma data pra acontecer e ela tem que ser específica, eu já falei. Beleza. Aí a gente bota essa meta, mas eu preciso também olhar as minhas habilidades. Será que eu tenho alguma coisa das minhas habilidades que pode atrapalhar o meu processo de alcance dessa meta? Agora, como que eu trabalho elas então? Como que eu pego as minhas forças e eu transformo elas, como que eu pego as minhas forças pra melhorar ali as minhas fragilidades pra eu conseguir esse resultado? Mas falando do perfil, a gente sim acredita que tem alguns perfis mais preponderantes, assim, dominante e influente, influente dominante, influente estável. Mas isso é a parte genética, a gente olha uma segunda coisa, a gente olha a jornada. Por quê? História de vida, superação. O último campeão de vendas é um CS. Olha só. Aí você olha e fala assim, totalmente improvável. Improvável, total. Improvável, é uma exceção, é uma exceção. Mas a jornada do desenvolvimento pessoal, de tudo que ele construiu, fez com que ele chegasse num nível de resultado muito bom. Só que aí as empresas estão lá, estão contratando. O meu conselho é, não se baseia pela exceção. É isso. Por mais que tenham as exceções, a gente acredita que a capacidade genética com habilidades preponderantes pra exercer tal função, se você considerar num geral, você vai acertar mais do que você contar com a exceção. E tem... 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 Obrigado.